ARTE FÁCIL Olá, crianças! Hoje vamos aprender como desenhar uma pirâmide. Vamos começar com as linhas retas e depois dois triângulos do outro lado. E agora desenhe linhas horizontais por todo o triângulo. E pronto! Viu como é fácil? Hora de pintar! Vamos usar o rosa? A seguir, a cor adorável magenta. Agora usaremos o azul claro. Um lindo verde. Um laranja brilhante. Um laranja brilhante. Um pouco de amarelo também. A pirâmide parece estar bem legal. E por último, o vermelho. Descubram todas as cores das pirâmides crianças. Rosa, magenta, azul claro, verde, laranja, amarelo e vermelho. Esta é uma pirâmide! Tchau, crianças! Olá, amigos e amigas, tudo bem? Certamente muito bem! Hoje iremos desenhar e colorir uns degraus brilhantes! Sim, sim, isso mesmo que vocês ouviram! Uma escada que brilha! E isso será possível graças a algumas tintas com purpurina! Estão prontos para começar? Então vamos lá! A primeira coisa que fizemos foi desenhar os degraus! E agora vamos começar a colorir! A parte lateral eu vou colorir de roxo! E agora vamos começar colorindo o primeiro degrau! O primeiro de rosa e depois de verde! E o segundo degrau será colorido de laranja e verde claro! Muito bem! Assim! Com muito cuidado! Agora o próximo passo será colorir de azul escuro e amarelo! De fato, estamos fazendo uma escada super bonita! Bem, vamos para o seguinte degrau! Para pintar com as cores rosa e azul turquesa! E agora, para finalizar o último degrau com as cores vermelho e verde azulado! E assim, amigos e amigas, foi como desenhamos e colorimos uma escada! Ótimo! Olá, amigos e amigas, como vocês estão? Acredito que muito bem! Hoje eu trouxe um desenho divertido! Um aviãozinho muito sorridente! Estão preparados? Então vamos lá! A primeira coisa que iremos desenhar será a estrutura do avião! E agora, vamos pintar com a cor rosa! E agora, vamos pintar com a cor rosa! Muito bem! Já estamos terminando de colorir a estrutura do aviãozinho! E agora, vamos desenhar as asas! Duas dianteiras e duas traseiras pequenas! E iremos colorir todas elas com a cor amarela! E agora, vamos colorir todas elas com a cor amarela! E assim, muito bem! Ótimo! Agora, vamos colorir a estrutura das janelas! E a janela do cockpit de azul Você já sabe que o cockpit é onde ficam os pilotos Ótimo! E agora o interior das janelas com a cor azul E agora vamos desenhar um rosto muito feliz no aviãozinho Ao mesmo tempo que pintamos o contorno das janelas E aplicaremos também uns pequenos detalhes no desenho Podemos fazer os olhinhos E também fazer pequenos reflexos Uma boca E pintar as bochechas Ah! E não podemos esquecer da língua E assim, amigas e amigos, foi como desenhamos e colorimos Um aviãozinho Tchau! Para ver mais, se inscreva no canal Arte Fácil!